Bom dia, presidente. Presidente, a gente está com um problema. Você saiu da cadeia e não está acontecendo muita coisa, não. Você deu umas entrevistas aí, mas essa esquerda de merda não está reagindo, não. A gente precisa reagir. Enquanto isso, a direita está virando nazista. Só que na direita tem um problema. É esse cara aqui, vou ver o nome dele aqui, o Roberto Alvim, ele é dramaturgo, ele... Enfim, para quem gostar dele, está bom. É um bosta. É o secretário especial da cultura do Brasil. Esse aqui é o cara que o Bolsonaro colocou. O Bolsonaro vai mandar ele embora hoje, porque o Bolsonaro é cuzão. O Bolsonaro é covarde. E eu vou explicar por quê. Seguindo um processo lógico, esse Roberto Alvim, ele fez um vídeo hoje para lançar um concurso da música brasileira... Um concurso da cultura brasileira aí, que tem ópera, um negócio muito louco assim. Aí ele lançou esse concurso, só que ele, para a divulgação desse concurso, ele fez um vídeo com uma estética nazista. Copiou, inclusive, um discurso nazista do Goebbels. O Goebbels pode ser nazista, mas é um gênio. E o Alvim é um idiota. Que, aliás, ele nem usa o nome dele, né? Porque o nome dele é outro. O nome dele é Roberto Rego Pinheiro. Esse bosta. Esse cuzão aí que andou fazendo pataquadas aí no exterior, representando o Brasil. Esse idiota. Esse estúpido. Esse estúpido. Você é um lixo, sabe por quê? Porque até o seu presidente vai te mandar embora. Eu estou te dizendo agora porque, se eu seguir o processo lógico direitinho, é isso que vai acontecer. Porque ninguém vai admitir que um governo seja nazista. Nem os mais idiotas desse país. Mas eu vou... Sabe o Ernesto Araújo? O Ernesto... Você vai ser mandado embora, ouvintes? Pelo simples fato do Ernesto Araújo e as Olavetes, eles considerarem que o regime nazista é um regime de esquerda. Então eles não vão admitir que você seja nazista por ser de esquerda. Mas a sua demissão se dará de uma outra maneira. Ninguém quer vincular a imagem ao governo nazista. É por isso que você vai ser mandado embora. Então, assim... A gente tem um monte de... Eu tenho aqui, por exemplo, o Marcos Pontes, que é de Ciência e Tecnologia. Você não tem status de ministro, mas você está numa secretaria especial. Só que você tem o Sérgio Moro lá. Que é um idiota, né? Que é um filho da puta. Mas ele está lá. Ele está lá. E essas pessoas não querem se vincular ao nazismo. Então, você necessariamente vai ser mandado embora. Hoje. Hoje. Não vai escapar disso. Hoje é dia 17 de janeiro de 2020. É, e eu estou falando isso às oito e meia da manhã. Você necessariamente vai ser mandado embora. Porque você é um idiota. Você é um estúpido. Você é um bosta. Você é um lixo. Burro. Burro. Você acha que você quer tratar arte, literatura, beleza, música com um plano heróico? Porque vocês já querem criar o mito, né? O mito do Bolsonaro. Puta que pariu. Onde que a gente vai parar, hein? Hein, Ernesto Araújo? Seu bosta. Sérgio Moro. Seu lixo. Ricardo Salles. Vagabundo. Onde que a gente vai parar? Como que vai ser? Vai, Traube. Ministro da Educação. Vai se fuder também. Eu falei que eu não ia mais xingar, mas não dá. Vou fazer como? Vou ficar aqui dizendo oncinha pintada, zebrinha listrada, coelhinho peludo. Vão se fuder. Porque isso é cultura. Isso é contracultura. Aliás, o Nando Rei podia usar, né? O Bichos Escrotos. Pra criar um prêmio paralelo, né? De arte, beleza, literatura, música. Vai falar em... Você vai colocar um gênero, que é o... A ópera. Coloca música, porra. Bando de idiota, viu? Aonde que a gente vai esse bando de... O cara ainda me fala que vota em porra de Bolsonaro ainda. Ainda fica defendendo ainda esses merda. Ah, você tem que ter roteiro. Não tem. Essa porra tá sem roteiro. O Brasil tá sem roteiro. Esses lixo. Ninguém faz nada pela classe que precisa. Pelas pessoas que precisam de inclusão. Tá todo mundo aí se fudendo, aí passando fome e necessidade. E vocês só tirando, tirando, tirando. Ninguém faz porra nenhuma. Governo de merda. E esse Paulo Guedes? Fudeu com o Chile, agora vai fuder aqui. Vão acabar com a educação desse país. Vão acabar com a educação desse país. Já estão acabando. Esse bando de energúmeno. Quer saber, mano? Vão se fuder. Vão se fuder. Não quer ver o vídeo, não vê. E aliás, eu aconselho todo mundo. Se você for sabido, sai de porra de Facebook, de Instagram, de YouTube. Para de olhar essa merda. Não olha esse vídeo, não. Sai dessas merda. Vai viver a vida. Vai encontrar seus amigos. Vai tomar uma cerveja. Vai falar de coisa decente. Para de viver uma vida que vocês não têm. Todo mundo é feliz. Agora todo mundo é feliz nessa porra. Você é obrigado... Você entra em tudo que é lugar. Esses porra estão tudo felizes. Tudo viajando. É tudo alegre. É tudo contente. Tudo porra nenhuma. Tudo chateado, frustrado, estressado, com depressão. Vão tudo se fuder. Seus merda que votaram no Bolsonaro do caralho. É isso aí.